Quem tem paletes parados aí? Tá na hora de reciclar! Vivemos em uma era ecologicamente correta em que a sustentabilidade já virou tendência. É possível criar ambientes lindos com objetos recicláveis. Confira essas ideias criativas e me conte qual você mais gostou. Sustentabilidade é o principal elemento na hora de reutilizar os paletes. A decoração com palete é uma boa opção para redecorar a casa sem gastar muito. Essas peças normalmente são descartadas por não terem serventia, tornando seu preço bem baixinho. É possível transformar o palete em sofá, mural, cama, mesa, aparador, entre outros objetos de decoração. Além de economizar, você também contribuirá para o meio ambiente, reutilizando peças que para muitos não tem nenhuma utilidade. O palete é uma peça muito versátil, que pode ser incrementada em diversos ambientes e de formas variadas, virando móveis ou outras utilidades. Vale usar a sua cor natural se a sua casa tem um estilo mais rústico, ou então pintá-lo, deixando com um estilo mais moderno. Na sala é possível criar o seu mobiliário inteiro com paletes, até um rack ou um painel de televisão, deixando seu ambiente com um estilo muito despojado e criativo, bem no estilo do faça você mesmo. Muito obrigada por ter assistido a este vídeo até o final. Aproveita e conta aqui para mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!